A sua alegria acabou. Alto-falantes Triton, Módulo Startups e Expert Electronics apresentam F-250 Marfada. Pressão e qualidade acima de tudo. Em meio a tantas inovações tecnológicas, ela vem para fazer a diferença no mundo do som automotivo. Com alto-falantes Triton, 4.000 RMS e Módulo Startups de 160.000. Processador Expert, mostrando a verdadeira qualidade sonora. Projetada pela melhor loja de som de Baruapebas. Marfada, som e acessórios. A qualidade que faz a diferença. F-250 Marfada. F-250 Marfada. Triton alto-falantes, mostrando que qualidade é tudo para fazer do seu evento uma festa inesquecível. Sinta a pressão. Marfada. Detonar. Joga-lhe Newton Play. É um extraordinário.